Em um regresso a Portugal, o que é que te fez voltar a este país? Eu sempre pensava que Portugal era a minha segunda casa, a minha segunda casa. Tudo começou aqui, em Portugal, e tenho 35 anos, talvez vou acabar com o futebol aqui em Portugal. Estiveste cerca de 10 anos a trabalhar na Liga Portuguesa. Achas que isso te pode ajudar de alguma forma para este caminho que tens pela frente? Seguro ajuda, porque trabalhava aqui há muito tempo, vi o que passa na Liga Portuguesa durante tantos anos. Conosco bem em Portugal e Liga Portuguesa, e acho que sim, ajuda. Especificamente no Rio Ave, que ambições tens para ti, especificamente, e para esta equipa? É mais importante os objetivos da equipa, e sabemos que o Rio Ave sempre está quinto, sexto, e acho que esse é o objetivo. Individualmente, sempre para os jogadores jogar, e jogar bem. Muito obrigado, transmissão. E aí